É o personagem que você mais gosta de fazer, o Biscuit? Puxa, hoje eu gosto muito do Biscuit, muito mesmo. Ele é carismático, né? É, eu sei o que ele tem. Como eu falei, tudo surge do nada. Esse Biscuit também surgiu do nada. E ele cativa, eu entro, o pessoal da risada, assim, eu falar uma palavra, eu não sei o que tem esse personagem. Mas eu gosto muito de fazer. Eu me sinto muito à vontade, eu improviso muito quando estou fazendo o Biscuit. E é muito legal, eu gosto muito de fazer mesmo. E o ser comediante ou ser humorista, qual a diferença? Porque um escreve seu texto, é isso? Como é que é essa história? É assim, o humorista, na verdade, é mais ou menos. Eu não sei se de repente, eu não sou muito teórico para tudo, não. Mas assim, o humorista, ele é um comediante também que escreve. Entendeu? Então, eu escrevo meus textos, eu escrevo minhas skets, eu escrevo tudo que eu vou fazer, eu escrevo e faço. Então, ele é autor dos seus textos e tudo mais. O comediante, ele de repente pode ser um contador de piadas, que o texto não é dele. Mas ele é um comediante, ele está contando a piada de alguém. Eu posso escrever um texto para um comediante apresentar, que já aconteceu também. A pessoa de repente, poxa, eu não sei escrever e tal. Eu escrevo e a pessoa apresenta. Você também gosta de escrever? Eu gosto, eu tenho umas ideias loucas e tal, assim. É que nem eu falei para você, eu não sou grande teórico e tudo, mas eu sou curioso. Então, eu vou lá, eu sou... Eu acho que eu sou meio disléxico também. E aí, eu escrevo meio errado também, mas eu escrevo. Entendeu? Eu escrevo e tal. Eu falo, olha, hoje em dia com o Google, então, facilitou muito. Não sei se eu vou lá, jogo e acerta. Mas eu escrevo bastante, gosto muito. Tudo que eu vejo. Eu fiz curso de clown também, né? Então, quando você faz curso de palhaço, você começa a ver as coisas de uma outra forma. O que era ruim, não é mais. Se você tiver o olhar do palhaço. Uma desgraça, você souber olhar, é uma beleza. Vira uma comédia. Vira uma comédia. Ou você, poxa, você está na correria, passa margarina no pão, vai tomar um café e não sei o quê. Você está super atrasado, meia hora atrasado do seu compromisso. Daqui a pouco, aquele café cai, você vai pegar o café, bate no café e o pão cai em você. Você se suja todo. Isso, para qualquer pessoa, é uma desgraça. Mas você fez esse negócio de palhaço, você fala assim, não. Não, isso aqui é palhaço. Isso aqui é uma reprise de palhaço. Não é possível, entendeu? Isso aqui é... Você fala só coisa... E a vida da gente, se você olhar, tem muita coisa que é de palhaço. E suas fontes de inspiração? Tem alguns humoristas, comediantes, que você fala, não, nossa, tira o chapéu para eles, porque são grandes comediantes. Cara, sim. Humoristas também. Sim. Tem o pessoal, assim, eu vou começar assim, dos mais próximos, e de repente não tem tanta projeção, que são os meus amigos aqui, que tipo, o Fernando mesmo, o João e o Oswaldo, poxa, que os caras batalham muito e estão sempre pesquisando. Eu me inspiro neles também. Eles me dão muitos toques, assim. Mas assim, tem alguns humoristas, assim, que são conhecidíssimos e tal, que é o Chico Anísio. O Chico Anísio é... É mestre. É mestre, meu. Eu acho que não tem ninguém que vai chegar a 30% do Chico Anísio. O cara é fora de série. É fantástico. Eu... Assim, deixa eu ver algum outro humorista também, que seja bom, que está na televisão. Eu gostava muito dos trapalhões também, porque assim, parece ser... Hoje, a gente assiste às vezes o programa do Didi lá e tal, e às vezes a gente não dá tanto valor. Mas fazer televisão é muito difícil. Se o Didi, por exemplo, com o Dedé só, ou aquele grupo do Didi mesmo, fizesse teatro, eles iam arrebentar. Eles iam arrebentar. Porque você vai tirar tudo que você tem de melhor e joga no teatro. Na televisão, não. Na televisão, é produção em série. Toda semana você tem que fazer uma coisa nova e boa. Então é muito difícil. Não é fácil você... Humor não é produção em série. Então é dificílimo você fazer isso. Então, tipo, o pessoal dos trapalhões, até mesmo os acarias, os sonhos já faleceram, eles arrebentavam, era muito bom. É minha fonte de inspiração também. E eu acho que eu trabalho um pouco na linha, porque o pessoal veio de circo, e eu gosto muito de circo. A minha base principal no humor, que eu acho que não existe humor sem você remeter a isso, é o palhaço. Eu acho que é um clau, é o olhar, é o triangular. Porque eu estou fazendo um show, eu olho para a plateia, eu chamo a plateia, e o palhaço que faz isso. Você não vê em lugar nenhum. Outro tipo de apresentação, um drama, a pessoa interagir com a plateia. É o cômico que faz isso mesmo, que chama, que ganha a plateia. Então, a minha fonte inspiradora mesmo, são os palhaços. Você está mais ligado hoje em dia com a comédia mesmo, com o humor. E um papel de drama, se aparecesse um papel legal, um personagem bacana, você é topar em fazer? Faço, faço até mesmo, porque eu sou ator e humorista. Então, eu sou ator há 12 anos, humorista eu sou há menos de dois anos. Entendeu? Então, já fiz vários papéis dramáticos, eu fiz peças pesadas, tipo o Morto Sem Sepultura, eu fazia um torturador. Entendeu? Umas coisas loucas. Inclusive, ele já fez mais de 50 peças, né? É, não, fiz um monte, até perdi a conta, assim, mas bastante mesmo. É porque, assim, existem peças que você fica a temporada, que nem o Céu Minha Dois Corações, que foi uma comédia, a gente ficou mais de dois anos em temporada. Existe peça que se faz específico, por exemplo, a gente foi fazer o encerramento do Festival do SESI, ficamos um mês ensaiando uma peça para uma única apresentação. Então, às vezes, você faz isso. Então, se você for analisar tudo isso, tem sossegado, 50 trabalhos aí tem. E quais as grandes dificuldades que você encontra como ator, humorista, comediante? Quais as... Algumas dificuldades que ainda existem? O que você acha? Olha, eu acho que, assim, eu tenho uma certa dificuldade de chorar. É? É, mas eu já fui pesquisar umas técnicas e tal, porque, assim, você busca técnicas do teatro para chorar e tal. Só que, assim, nem sempre você, por exemplo, tem uma técnica, o pessoal fala isso da Nislavski, por exemplo, que você busca a memória emotiva. E aí eu vou fazer uma cena dramática com você, aí o que acontece? Eu vou buscar alguma coisa que aconteceu na minha vida, na vida do Richard, para emprestar para o personagem, por exemplo. Aí eu vou buscar a morte do meu avô, que, por exemplo, já aconteceu, e aí aquele momento eu choro. Mas nem sempre você tem todo esse tempo para... E eu acho que isso é uma técnica boa, é lógico, mas eu acho que isso judia. Eu já sofri bastante com isso, porque, poxa, você vai reverar seu passado lá, você vai chorar por uma coisa que você chora de verdade, entendeu? Então eu acho que é muito sofrido. Então eu gosto, por exemplo, de alguns atores, aqui no Sorocaba mesmo, que tem uma técnica, tem técnica, então ele está aqui com o espírito, assim, com vontade de rir, brincando e tal, e ele vira para cá e ele chora. Então eu tenho buscado isso, eu tenho uma certa dificuldade, mas hoje em dia já está melhor. Eu fiz uma peça que chama O Ébrio, que é de circo-teatro, só que é um melodrama e tal, e eu faço a parte dramática desse espetáculo, eu não faço o cômico. Então eu tinha que chorar e tal, era legal se chorasse, não que tinha. E aí eu falei, não, eu vou buscar algumas coisas, e eu tenho isso, eu falei, eu estou com dificuldade nisso, então eu vou buscar. Eu tinha muita dificuldade de decorar texto. Se eu viesse fazer um comercial agora, você falasse assim, olha o texto, eu ia dar uma batedeira no coração, uma tremendeira, que eu falei, eu não vou decorar. Aí eu fui buscar técnica de memorização e tal, e hoje em dia eu não tenho mais problema de decorar, assim, não tenho tido, tanto é que eu fiz uma peça segunda-feira agora, e eu tive seis dias para decorar 45 páginas, mais ou menos, de texto, que eu ficava em cena o tempo todo, daí fiz, ficou redondinho. Então, estou acertando essas coisas. Então, o que eu tenho dificuldade, eu fico lá e batalho para perder no stand-up, por exemplo, ser o primeiro numa apresentação, porque às vezes você tem várias pessoas apresentando no mesmo dia. Então, o show é de uma hora, São Pátrio e o Maurício fazem 15 minutos. Na Hickman era assim, entendeu? Então, por exemplo, e você ser o primeiro, a gente fala que é o boi de piranha, que você é jogado ali para os outros se saírem bem. O boi de piranha é assim, você joga lá, as piranhas vão lá no rio, comem aquele boi, você atravessa a boiada e não perde a boiada. E o primeiro humorista, a gente fala que é isso, joga o cara lá, porque o público não sabe direito o que está acontecendo, qual é que é o clima, o cara não sabe o que o público está querendo, porque existem vários tipos de público. Público que gosta de piada mais inocente, público que gosta de piada mais cabulosa, palavrão, sexo, essas coisas. Então, o primeiro humorista, ele vai começar a experimentar ali para ver o que aquele público está querendo. tem gente que faz piada, por exemplo, religiosa, que brinca com a religião ou tira sarro da religião e tal. E tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta do humor negro. Então, o primeiro humorista, ele sempre vai experimentar. E eu tinha um problema com isso. Eu entrava, falava assim, ah, o primeiro humorista, me lembra nada, não sei o que e tal. Aí, quando eu fui na Anarik, que foi a segunda vez que eu fui, eu fui o primeiro humorista a apresentar naquele dia, eu fiquei tenso. e aí eu fiquei em segundo lugar nesse dia. E perdi, que era para ganhar 10 mil reais, eu perdi. Fiquei em segundo lugar por um ponto do cara que ganhou. Aí eu falei, eu vou trabalhar isso. Aí, todo lugar que eu ia, eu falava, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. E aí, eu quebrei isso. Então, eu entro, eu já entro, tipo assim, eu não sei o que o público quer, mas eu já vou entrar com o pé no peito. E já entro no gás, metralhando para ver o que é e tem dado o resultado. E os planos aí, stand-up, teatro, televisão, o que que está rolando? Os grandes planos para 2011. Então, eu gosto muito de humor, me identifico demais com o humor, tenho feito, eu quero ficar nessa linha de humor. Eu tenho um sonho intenso de trabalhar na televisão, né? Eu tenho, não me escondo, tem gente que fica com hipocrisia, né? Ah, não, não vou lá, eu não quero, não sei o que, mas a hora que chama a pessoa vai desesperar. Eu não, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar num programa de humor, fazer novela, eu tenho essa vontade de estar envolvido até porque, porque eu gosto muito de teatro, eu achando que eu estando na televisão, eu vou levar a gente para o teatro. Então, eu quero continuar esse ano fazendo humor, fazendo bisculi, criando outros personagens, que eu já quero voltar com o Gago que eu fazia na peça, quero criar texto para ele, para colocar no show, quero colocar no show piadas, então eu estou com um show solo que dá uma hora de show mais ou menos, então eu estou acertando, quero vender bastante desse show, e estou fazendo os programas de televisão, quero sim entrar na televisão, fazer cinema, meu foco é esse, e me divertir, eu vou me divertir, o que eu estiver fazendo, eu vou me divertir, se alguém estiver gostando, beleza? se não estiver gostando, o importante é eu me divertir no que eu estou fazendo. Com certeza, Richard, obrigada pela sua presença, obrigada para você que assistiu essa entrevista, e por hoje é só. Transcrição e Legendas Pedro Negri